Olá, bom dia pessoal! Já estou aqui em casa, no sítio aqui. Fui no Rio de Janeiro na segunda e na terça para resolver coisas lá no consulado. Tentei o visto de turismo pela terceira vez. Não consegui, eles não aceitaram a minha solicitação. Então, eu agora vou só esperar mesmo o meu processo de green card, né, por casamento. Eu casei com um americano e agora estou esperando a documentação ficar pronta e até o fim do ano eu devo resolver essa parte. Mas tentei, né, novamente o visto para poder ver se eu conseguiria ir visitar meu esposo antes do processo, né, de green card terminar. Mas não consegui, não deu certo e é isso. Todas as vezes, as três vezes, né, que eu fiz a entrevista, eles foram bem, assim, não foram rudes nem nada, foi bem tranquilo. Fizeram pergunta para onde eu ia, onde era o meu destino, né, qual o motivo da viagem, onde eu trabalhava, se eu tinha algum parentesco mais de pessoas próximas, né, que moram lá nos Estados Unidos. Na primeira vez eu disse que não tinha quando eu tirei o visto e aí eles logo negaram que a minha irmã mora lá e eu falei que não tinha, mas eles já sabiam disso. A assessoria que eu contratei falou para eu não dizer. Eu segui a assessoria e aí neguei, né, que a minha irmã morava lá e logo assim negaram o meu visto. E depois disso, nas outras vezes que eu fiz também, ano passado e essa semana, eles perguntaram também sobre a minha irmã, perguntaram, ah, sua irmã Lídia mora em Boston, né? Eu disse, mora, mora sim. Ela mora, estuda, ela está lá. E aí, ah, você vai visitar ela? Eu falei assim, não, dessa vez não vou visitar, só pretendo ver meu esposo, né, que a gente tem um tempo que a gente não se vê e tal. E fez as perguntas, foi falando, aí dessa vez, essa semana, a moça falou assim, ó, tenha paciência, você está no processo já para poder mudar para lá, para morar de vez. Tenha paciência, seu processo já está quase acabando, está terminando, você daqui a pouquinho vai ganhar o seu visto de moradia, seu green card. E dessa vez, o visto de turismo, você não está selecionada, mas em breve você vai mudar e já vai poder ir lá visitar seu esposo. Aí eu falei assim, ah, tá bom, não sei o que, né, agradecer, sair. A gente fica meio frustrada, mas frustrada. Mas ela foi bem simpática e é isso, né? Agora eu vou esperar até o fim do ano o desenrolar do processo. A gente não sabe, assim, sempre, eles não dão nenhum feedback. A gente só tem que aguardar mesmo e quando sair, a gente já vai dar entrada na, mandar mais documentos, né, que aí tem a segunda parte. Aí eu vou fazer outra entrevista no consulado do Rio de Janeiro para terminar o processo de casamento e aí esse visto, eles não vão negar, esse visto é só entrevista mesmo, é, faz parte do processo, dos trâmites para eu mudar para morar lá. Então, tem que fazer entrevista, exame médico, vacinas, tem que estar em dia também. E é isso, né? É um processo bem burocrático, mas necessário, visto que muitas pessoas compram casamento, vendem casamento, né? Quem mora lá vende para quem quer entrar e quem está aqui, compra de quem está lá, paga bem caro para poder casar e ter a documentação. E aí eles acabam que quem faz as coisas direitinho demora, porque eles têm que verificar se realmente o casamento é de boa fé, de boa índole, né? Se realmente é um casamento fidedigno, verdadeiro. E aí a gente acaba tendo que ficar esperando esse processo longo, né? E essa demora, assim, a distância também de ficar longe, né? De quem a gente gosta. Mas daqui a pouco a gente passa por isso e a partir do ano que vem é só vida nova e cidade nova, tudo diferente. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, deixe aqui embaixo no vídeo. Se você já fez alguma entrevista no consulado americano, se você tem visto, se você recebeu e nos vemos por aí.